Bem-vindos aos vídeos de resolução do exercício de cálculo 3 Hoje a gente vai fazer aqui o exercício 18, parágrafo 14.5 do livro do Thomas, volume 2 Ele diz o seguinte, encontra as direções nas quais essa função, f de xy igual a x²y mais e elevado a xy sen de y cresce e decresce mais rapidamente no ponto P0 dado E depois pede para a gente calcular as derivadas dessas direções Eu vou sair agora para dar um tempo, espero que vocês pausem o vídeo, tentem fazer o exercício e eu volto em seguida Espero que tenham conseguido Bom, vamos observar primeiro aqui o que acontece Primeiro que ele pede as direções nas quais essa função vai crescer e decrescer mais rapidamente Como a gente já está acostumado, a direção onde essa função vai crescer mais rapidamente é justamente a direção do vetor gradiente dessa função f, certo? Então, para a gente obter esse vetor direção aqui que ele pede O que a gente vai fazer? A gente primeiro precisa calcular a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y para colocar as coordenadas do vetor gradiente Então, a gente tem o seguinte Calculando aqui A derivada da função f em relação a x vai ser quem? Bom, ali a gente tem 2xy mais y e elevado a xy sen de y, certo? E aqui, a derivada da função f em relação a y vai ser o que? A gente tem x² e agora aplica aqui a regra da cadeia, né? A gente vai ter derivada da primeira, então x elevado a xy vezes a segunda, seno y mais a primeira vez a derivada da segunda, então a gente vai ter e elevado a xy, derivado do seno y, certo? Muito bem, agora ele pede a direção de crescimento do ponto P0 dado aqui P0 sendo 1,0 Então, calculando aqui fx do ponto 1,0 O que a gente vai obter aqui? Como y é 0, essas duas partes vão zerar Então, a gente tem esse valor E agora, fy do ponto P0 dado A gente vai ter aqui 1, certo? 1 ao quadrado Aqui, essa parte vai zerar, seno de 0 E aqui, vai ficar e elevado a 0, com seno de 0 Então, vai ser 1 de novo Então, 1 mais 1, dá 2, certo? Então, a direção de maior crescimento dessa função, no ponto P0 dado Vai ser justamente o vetor gradiente de f No ponto P0 Que vai ser dado, então, por essas coordenadas A primeira coordenada do gradiente é a derivada em relação a x E a segunda é derivada em relação a x Certo? 2 Agora observe o seguinte A direção de decrescimento mais rápido dessa função É justamente o negativo do gradiente Então, a segunda direção que ele pede é menos o gradiente de f Avaliado no ponto P0 Vai ser, então, 0 e menos 2 Certo? Pois bem, agora só vamos testar a derivada dessa função Nas direções que ele dá O que acontece aqui? A derivada da função f Na direção desse vetor Vai ser calculada dessa forma Derivada No ponto direcional Aqui, no ponto P0 Da função f, certo? Na direção desse vetor aqui dado Que é o vetor 0,2 Que é o próprio gradiente Ora, como esse vetor aqui é o próprio gradiente Como é que vai ficar essa derivada então? Vai ficar exatamente o produto interno Do gradiente de f em P0 Com o próprio gradiente de f em P0 E como a gente tem que pegar aqui a direção unitar Então a gente vai dividir pela norma Do gradiente em P0 Mas aqui em cima a gente tem o que? A gente tem a norma do gradiente ao quadrado Dividido pela norma do gradiente Então vai ser somente a norma desse vetor aqui E como a gente já obteve aqui O vetor é 0,2 Então a norma dele é 2 E a derivada Por uma certa simetria Aqui a gente tem a derivada Da função f Na outra direção A direção do vetor 0 e menos 2 Então nada mais vai ser do que Menos a derivada que a gente calculou anteriormente Que vai ser menos 2, certo? Para dar uma interpretação disso O que a gente pode visualizar? Se a gente tem aqui Um esboço do que acontece com a nossa função Aqui x, y e z Quando a gente considera então aqui o ponto P0 O que é o ponto P0? A gente fica ele aqui sendo Um zero, certo? No nosso domínio O que que acontece? A direção de maior crescimento Vai ser quem? Vai ser exatamente essa Que é do gradiente, certo? F por P0 Que é o vetor 0,2 E a direção de decrescimento Vai ser menos o gradiente E a derivada como a gente calculou ali Se a gente faz um corte aqui Por um plano A gente vai ter aqui um esboço Do gráfico dessa função Digamos que seja algo assim E esse valor que a gente encontrou A derivada nessa direção Vai dar exatamente a inclinação Da reta tangente A um corte que a gente obteve pelo gráfico Que no caso vai ser 2 E o outro valor que a gente obteve Vai ser menos 2 Que é a inclinação da reta Nessa direção aqui Então seria mais ou menos isso Bom, o exercício de resumo é isso Muito obrigado 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 Obrigado